Meu povo bonito, tava tentando fazer uma live com vocês ao vivo, mas não consegui. Remédios, remédios, pelo amor de Deus! O povo está ficando pirado, doido, alucinado! Gente, últimas notícias, vocês vão saber aqui, muita gente vai pirar a cachuleta sobre o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, que acabou de sair aqui na UOL e na G1. Ô, no G1. Remédios, pelo amor de Deus, todo mundo doido, todo mundo doido. Gente, olha o que pessoas estão perdendo hoje, porque trabalham pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook e os famosos aí estão dando gargalhada no Twitter, né? Da empresa aí que toma conta de todas essas redes sociais. Você não tem ideia. Bora saber um pouco sobre isso e dar gargalhada também, porque, sinceramente, é para acabar os piquinhos de Goiás. Bom, pra você que não é inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva e se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você receberá diretamente na sua casa. Isso mesmo, meu povo. E não deixa de deixar aquele super like pra gente. Quero deixar vocês informados hoje de tudo que está acontecendo no mundo das redes sociais, meu povo. O povo está pirando. Enquanto isso, os famosos estão dando gargalhada, né? Estão rindo todo mundo rico. Infelizmente, muitos trabalhadores aí estão amargurados, angustiados, porque não sabem como trabalhar. Mas ainda bem que tem outras formas aí de entrar em contato com seus clientes. Gente, vambora ficar com crédito no celular, né? Se precisar de alguma coisa, porque o negócio que eu vou falar pra vocês aqui é Fortex. Ou nada Fortex. Vamos lá. Caiu o WhatsApp, Facebook e Instagram. E estão fora do ar. Globalmente. Vambora ver aqui o que que saiu no G1 e na LOL, gente. É pra acabar os pequenos. É esse aqui, ó. Não é só você que tem culpa do seu roteador. Quer dizer, não é só você que tá com culpa do seu roteador. Você pensou que é remédios, remédios. Estou nervosa por isso, remédios. Gente, muita gente pensou que era um roteador, né? Ali, porque tava roteando o Wi-Fi de alguém, a conexão e tudo mais. Qualquer outro aplicativo. Eu mesmo pensei que era alguma coisa aqui no meu Wi-Fi. Nem sabe falar e quer ser repórter. Indícula. Vamos lá. Olha só. Não foi nada nos seus aplicativos, Wi-Fi ou qualquer outra rede social que você use, tá? Que estão fora do ar o Facebook e o Instagram, tá bom? Globalmente, desde por volta do meio-dia de Brasília. Sem previsão, gente. Olha só isso aqui. De retorno, tá? Ninguém consegue enviar mensagem no WhatsApp ou carregar novos postos aí no Instagram ou Facebook. Olha só quem que falaram isso aqui, tá? Por meio de suas contas oficial. O Twitter e o Facebook e também o dono do Twitter e do Facebook são tudo a mesma coisa. Mas olha só o que aconteceu. Confirmou o problema no mundo inteiro. Mais detalhes sobre a falha. Gente, mas o Twitter tá funcionando e o TikTok também, tá? Eu acabei de ir no TikTok agora e postar umas coisinhas lá engraçadas. Você que não me segue, segue lá, Cleo Loiola. Eu sou mãe. Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar normais aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para voltar ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpa por qualquer inconveniência, disse empresa. A empresa da realidade, daí ela sabe, gente, porque que o Facebook e o Instagram saíram fora do ar aí e o WhatsApp. Porque desapareceram. Da onde eles trabalham. Sabe como um papel desaparece do lado do posto? Vai, eu tô com isso aqui na mão. De repente o trem voa e ninguém sabe o que aconteceu. Nem eles próprios sabem o que aconteceu que deu essa pane. Foi um blackout que atingiu tanto os aplicativos para Android, quanto os sites acessíveis pelos navegadores de celular e do PC. Quem tenta acessar o WhatsApp, o Facebook ou o Instagram pelo navegador, encontra uma tela de página fora do ar. Que nem eles próprios estão achando também, meu povo. Tá muito estranho. Há sinais de falha geral que está afetando também outros aplicativos que dependem dos gentes do Facebook. Como vários jogos aí. Mas o pessoal do Twitter foi lá e lascou-lhe o pau com força nos donos aí do Instagram, do Facebook, tá? E também aí do WhatsApp. Um deles foi quem? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Quem que adivinha aí? Quem que adivinha aí? Você não deu conta de vocês não, viu? Não deu conta mesmo. Olha só. Uma foi Sabrina Sato. Ela riu da cara do povo. Diz. Twitter sustentando todos após essa queda do WhatsApp e Instagram. Que vergonha. Colocou um post de um rapaz puxando com o outro. Os famosos, como estão com o Twitter lá tudo ligado. Tom Ega, né? Falando do Facebook também, que também é um famoso aí que mora fora do Brasil. O mundo sem Facebook continuasse fora do ar. Brincou o jornalista americano. O mundo seria normal sem Facebook se continuasse fora do ar. Ele pouco estava se lixando. Mas tem gente aqui se rasgando, se rasgando por causa de Facebook. Eu também, eu. Eu não tô aguentando. No Pantanal, é a minha internet ruim. E eu ainda tô sem Facebook e Instagram. Eu que gosto de andar com o pau na mão. Mas como eu vou fazer agora, gente? Eu vou mostrar as minhas coisas. A engloberância. Que pane. Mô do céu. E agora como é que a gente vai mostrar que a gente tá aqui? Vamos pro YouTube. O YouTube é melhor que Cleoloiola vive lá. Gente, tô dando gringarra ganhada com vocês aqui, brincando. Mas foram vários artistas que estão debochando aí dos donos, tá? Chamando de palhaço e outras coisas mais que eu nem vou falar. Por causa dessa pane do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. O que vocês acham disso tudo? Eu acho que alguém hackeou ali por dentro. Mas não foi meus filhos, não. Não foi os filhos de Cleoloiola. Porque senão acabam dizendo que é o meu filho que invadiram alguma rede social. O que é que vocês acham dessa pane toda, sem explicação, não tem hora pra voltar, não sabe quando vai voltar. É como assim? Pode voltar daqui meia hora. Pode voltar daqui dez minutos. Pode voltar daqui duas horas. Ou pode voltar só amanhã ou só depois da manhã. Porque nem eles mesmos estão sabendo o que aconteceu nas plataformas digitais mais usadas no mundo inteiro. Eu não uso tanto assim Facebook, né? O Zap eu já uso porque eu me comunico bastante com a minha família e com outras pessoas mais. Mas o que você mais tá sentindo falta nesse momento agora? É do Instagram? É do Facebook? É do WhatsApp? Eu vou dizer pra vocês qual que é o meu. É do WhatsApp. Mas se eu ficar sem ele até amanhã depois dessa chuva aqui em Goiás, meu amor, não tem problema não. Porque eu vou ficar aqui ligadíssima com vocês e vou dar um jeitinho de entrar ao vivo. Porque eu queria mostrar a chuva aqui pra vocês depois de muitos dias. Graças a Deus. Entrou fora dessas redes sociais e choveu em Goiânia. Ô, Glória! Eu estou no Fontanal com o pau na mão de selfie, gente. O que eu vou fazer agora? Em que rede social eu vou postar, amor? Mô, que rede social! Tudo entrou fora do ar, amor! Pelo amor de Deus! O pior de tudo é você trabalhando e pessoas gritando dentro de casa. Vocês não têm noção como que é a minha vida. Não é fácil, não. Galera, eu vou entrar lá, vou lá pra fora filmar pra vocês a chuva. É isso, gente. Não tem, não tem, e não tem, e não tem horário nem dia e nem nada pra dizer quando é que vai voltar realmente as redes sociais Instagram, Facebook e WhatsApp. Se nem eles próprios sabem qual problema foi. Será que foi os filhos de Cléo Loyola? É, tá muito estranho. Beijo, galera! Daqui a pouco eu volto com muito mais. Enquanto isso, vamos sorrir, né? Notícia com deboche. Pra dar gargalhada. Mas o povo sumiu, Facebook e Instagram de todo mundo. Meu Deus do céu! Eu quero o meu de volta! Eu quero o meu de volta! Remédios! Remédios!